o que que acontece será que agora é uma 1h10 da manhã tudo parado esse cão dessa marginal aqui o que que acontece será que é o carro sem criança dá vontade de sair do ano de tudo e que é isso olha não dá pra acreditar uma hora da manhã tá tudo parado eu morrendo de sono meu deus pode chegar lá entregue e dormir nossa tô acordando muito cedo ontem fui dormir tarde hoje acordei era 6 horas da manhã e não consegui dormir mais tô ficando velho tô ficando velho velho que é assim né se acorda cedo e não consegue dormir mais não era assim o que que tá acontecendo já tô nervoso tô nervoso pra mim fechar um e fechar o cerco que o pau é dois palitos bom dia meus amigos a primeira entrega agarrou já agarrou na primeira entrega eita eita cê tá doido pelo menos não peguei chuva né de lá aqui sem chuva cara aí o carro tá no hidral ainda tá no jeito eu dei uma lavada nessa tampa traseira ontem no posto só que ela tá muito fosca né aí não mudou quase nada mas pra acabar meus amigos tem mais três entregue uma lá no cruzeiro lá perto da da divisa com o rio o que que aconteceu aqui cara o escorimento de alguma coisa não tem aqui ó ai o escorimento de alguma coisa tá doido eu esquei eu carreguei lá e eu esqueci de perguntar a ordem a ordem aqui das entregas oitenta e duas caixas que tem os quadros lá ó e emma e emma ela tem a marca lá nas caixas lá menos mal né olha aí olha aí que tal agora é só esperar o cabelo que chama nóis e tudo certo ai 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 eu acho que é três paletes aqui se não me engano pra acabar se Deus quiser vai dar boa eu queria eu queria fazer essas três aqui porque é essa aqui na mota e tem duas em Guarulhos o resto é lá nessa cruzeira se eu conseguisse fazer essas três aqui até meio dia nossa dava fulé demais hein e daí fazia cruzeiro de tarde e daí talvez carregava ainda da noite né se eu tinha que carregar hoje vai dar boa pra ir na festa não vai dar boa não vai dar boca boa não ai a boca não é boa não viu é bom ver se Deus quiser vai dar certo mas eita carro doido tinha nada mais veio do pouco do pouco do pouco é meus cofichas cê ta doido agora que temos indo pra segunda entrega a sorte que a segunda e a terceira entrega é uma pertinho da outra Uma quadra, uma da outra, eu acho Tomara, Tomara Deus que eu consiga fazer As duas até meio dia Se eu conseguir fazer as duas até meio dia Eu tô grandão ainda Porque daí eu vou Arrocho lá pro cruzeiro E quando é uma, duas Duas da tarde eu tô lá no cruzeiro Aí passo lá E dá tempo de carregar ainda Tomara, Deus Olha, porque aquela ali me enrolou Arrozinha Se eu faço aquela ali na hora que eu fui lá Fui lá é seis e meia Seis e meia, eu acordei seis e meia Acordei seis e meia Daí fui lá pra descarregar Daí eles estavam lá já Só que Ali como é uma, tipo, como é que eu vou dizer Uma distribuidora, digamos assim Eles carregam os caminhãozinhos De madrugada, os caras falaram ali Que eles estavam, Deus, das três horas da manhã Pra carregar ainda Ninguém tinha carregado ainda Porque tinha atrasado tudo Aí a pessoa, os caras, Deus, as três horas da manhã Seis e meia da manhã Ninguém tinha carregado Tinha dez Dez HR, mano, hein? Entre HR, mano Pra carregar Pra fazer a entrega Então não Fazer o dinheiro Não tinha como eu me atravessar na frente dos caras Tinha que fazer a entrega também, né? Por um tempo o caras tava pra me descarregar rapidão, né? Tinha três paletezinhas só Mas no fim Ele falou, pá, cara Eu tentei utilizar ali Mas não deu Porque eles estão loucos Por causa dessas entregas que atrasou E daí não vai dar Falei, não, beleza Não dá nada Vamos lá Mas se eu faço a entrega na hora que eu fui lá Seis e meia da manhã Nossa senhora do céu Eu fazia as quatro entregas até meio dia, cara Até meio dia Porque é rapidão É só Demora mais pra ele chamar pra descarregar Do que pra descarregar Porque pra descarregar É só botar o palete na ponta ali Do baú E eles E eles carregaram Descarregaram, no caso Barbada Aí vamos ver o que vai dar ainda, né? Você tá doido Margar na mão de Deus Nossa senhorinha E que dê tudo certo Se não der de carregar hoje Tá bom Mas descarregando hoje É a conta Só queria descarregar hoje Pelo menos, né? Que daí se sair carrado amanhã Eu tô livre, né? Aí carrega amanhã E quando é de tardezinha Eu tô em casa De noite Dá tempo ainda Do ir à festa Digamos assim, né? Mas se não der Não der boa Do ir à festa também Não tem problema Vamos dar, né? O negócio é faturar Do ir à festa no Carreja Do ir à festa no Carreja Do ir à festa no Carreja Obrigado.